Fala, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Português Sucesso e hoje com resolução da Banca CESP. Ah, pois é. Peguei três questõezinhas, tá, que causaram bastante dúvida nos últimos concursos aí da CESP pra te ajudar, né, a entender como aparece a crase. Geralmente, na prova do CESP aparece uma, no máximo duas questões sobre crase, mas quando aparece, ela faz toda a diferença. Porque você sabe que saber a crase corretamente dentro de um concurso é um daqueles itens, né, que peneira. O que é isso? O que é peneirar no concurso, Chay? É tirar, separar os que serão classificados dos que ficaram de fora. Então, eu preparei essas três questões, ou três questões que foram bem pegadinhas, que causaram bastante erros nos seus concursos, né, com seus respectivos candidatos. Muitas pessoas me mandaram, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, inclusive no Instagram, arroba a professora Deixiane Farias, pra resolver com vocês. Então, eu vou ficar aqui no cantinho, como vocês já sabem, vou espelhar pra vocês as questões pra que eu te ajude, então, a resolver. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, porque você sabe que toda semana a gente tem vídeos sobre redação, vídeos sobre concurso público, alguma resolução de questão, e vídeos sobre gramática. Então, aqui embaixo vocês também encontram as playlists, e os meus cursos, curso de redação, curso de português, estão todos aqui embaixo nos links. Então, vocês dão uma olhadinha pra que você consiga também fazer parte aí do meu curso, né, tantos aprovados, tantas pessoas aí conseguindo concluir os seus objetivos profissionais, seus objetivos de concurso. E quem sabe, eu estarei com vocês aí nos próximos também, senta pra minha lista de aprovados. Agora que a gente já tem aqui a nossa prova, né, eu tô com ela aqui, e vocês com a sua provinha aí, depois eu posso deixar também pra vocês o arquivo pra vocês fazerem download, tá? Vou ver se eu consigo deixar o arquivo pra vocês fazerem download. Então, olha só, enquanto você acompanha aí, eu vou lendo e acompanhando junto com vocês aqui, tá bom? Então, o que a gente tem ali, ó? Primeiro dá uma olhadinha nas características bem importantes, né? A gente tem a banca, ó, ano de 2022, banca SESP, SEBRASP, órgão DPRS, que foi lá no Rio Grande do Sul, defensor público, tá? Dá uma olhadinha ali. Então, defensor público. Uma prova que é um concurso bem concorrido, tá? Super atual. E aí a gente vai entender como que apareceu essa questãozinha, até pra você ver se você acertaria, né? Então, a gente tem ali, ó, a questão que vai dizer. Com relação às ideias, tal, com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Vamos lá. Hum, não era ver com as ideias, né? Então, a gente já diz risca aqui. Eu sempre vou riscando que vai que tem a ver, né? Aí a gente chegou ali, ó. A supressão do sinal indicativo de crase em as, em as mudanças, ó, as mudanças tecnológicas, lá no segundo parágrafo, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar, ir lá no texto, tá? Olhar, pra gente entender todos os fatores de crase e ver se é certo ou errado. Essa é uma daquelas questões do CESP que você só marca certo ou errado. Ou você valida, ou você não valida. E depois, na correção, uma certa nula ou uma errada. Esse é o problemão, né, que a gente tem. Opa, não, é esse arquivo aqui. Aqui pra baixo. Então, a gente tem lá o texto. O texto vai dizer assim, ó. Nem mesmo o hermético universo do direito resistiu às mudanças tecnológicas trazidas pela rede mundial de computadores e pela possibilidade do uso de softwares de inteligência artificial para análise de grandes volumes. Então, aqui, ó. Resistiu às mudanças. O que que você tem que perceber? E eu vou colocar aqui pra vocês no quadro, tá? Quando a gente tem crase, né, o que que seria a crase? A crase é isso aqui, ó. Ó, ar, artigo, né, mais o ar, preposição. Beleza, Chai. Ou a preposição mais o artigo, né? Nessa ordem que funciona melhor. E aí, vocês vão perguntar assim pra mim, Chai, mas como que eu sei, então, que depois resistiu às mudanças, vai precisar de crase ou não? Você sempre vai ter que olhar pro verbo, porque a gente tem regência, né? Então, esse primeiro ar aqui, ele tem que ser um ar, olhando de regência verbal. E aí, você vai dizer assim, ó, quem resiste, resiste a alguma coisa, tá? E mudança tem que ser uma palavra feminina. Então, eu falo a mudança, tá? A mudança. Outra coisa que eu quero que você lembre também. Crase, macete, né? Crase, antes de plural, nem a pau. Então, eu não poderia dizer isso aqui, ó, as mudança não daria, tá? As mudança estaria completamente errado. Eu não poderia, mas aqui eu tenho... Opa, por que que não tá pegando esse cantinho aqui? Ó, aqui eu tenho crase, tá? Aqui eu tenho crase. Então, como aqui eu tenho crase, e depois eu tenho plural, mas eu tenho uma crase no plural. E aí, eu quero que você entenda que a minha ideia é olhar bem simples pra tudo que eu conheço de crase e pensar assim, ó, quem resiste, olha aqui, quem resiste, resiste a alguma coisa. Mudança é palavra feminina, como a gente já viu, ó, a mudança, então eu tenho A mais A, e coloquei o S porque eu tenho que ter plural, se eu tiver plural. Então, eu tenho, sim, e eu posso muito bem usar a crase. Agora, o que que eu faço? Então, eu vou voltar lá na questão e vou entender. Eu volto lá na questão e agora eu vou entender o que a questão me pergunta. E a questão vai dizer assim pra gente, ó, a supressão, O que seria a supressão? A retirada, né? Eu não usar mais. Eu não usar mais a crase, tá? Prejudicaria a correção do texto? Sim. Prejudicaria a correção do texto, certo? Por que que prejudicaria a correção do texto? Porque eu preciso utilizar essa crase porque eu tenho os fatores de crase, ok? Então, se você só ler as mudanças tecnológicas, você poderia pensar que é um artigo em plural, tá? Ah, você está falando das mudanças tecnológicas, mas você não está falando das mudanças tecnológicas. Você está falando que resistiu às mudanças tecnológicas. Por que que o CESP faz isso aqui? Por que que ele bota essas partes assim? Porque ele sabe que muitos candidatos não vão voltar para ler o texto. Vão se resumir aqui, tá? Então, aqui a gente tem sim uma provinha que foi questão certa, beleza? Você acertaria? Agora, a gente vai lá para uma próxima questão. Uma questãozinha aqui, ó, que vai dizer assim. Ano de 2021, então foi ano passado, CESP, CEMRASP, prova lá de Alagoas, agente penitenciário. Eita, agente penitenciário acontece muito, tem muito concurso para agente penitenciário. E a gente vai dizer assim, que em sua eficácia é atribuída a sua fatalidade, não é a sua intensidade visível. Segundo parágrafo, o emprego do assento indicativo de crase é facultativo em ambas as ocorrências. Certo ou errado? Volta lá, ó. Sua eficácia é atribuída a sua fatalidade, então aqui, ó, a sua fatalidade, e não a sua intensidade. Vocês estão ouvindo o cachorro latir? Espero que não estejam aí, porque eu não tenho como controlar a boca do cachorro aqui. Então vamos lá. Olha só. E é domingo de manhã que eu estou gravando este vídeo. Então olha só. Aqui, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa muito simples, tá? E eu não preciso nem ir lá para o texto, para olhar essa questão, eu não preciso nem ir lá para o texto. Mas vamos lá no texto, porque daí você consegue também olhar como um todo. Ó, a execução pública é vista como uma fornalha em que se acende a violência. A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias inconsequências. Deixe o campo da percepção quase diária e entra na consciência abstrata. Aí vem a nossa parte aqui, ó, a parte que nos agrada. Sua eficácia é atribuída à sua felicidade, e não à sua intensidade visível. É um texto que está aqui, ó, entre ponto e vírgula, tá? Então não é um texto que depende para a gente do que vem antes de regência ou não, ok? Então eu posso muito bem voltar lá, tá? Pego e volto aqui para a nossa questão. E aí a gente vai ver o quê? Galera, eu quero que vocês lembrem uma coisa, tá? Ó, ali eu tenho sua. Ó, eu tenho sua. Não era nem essa canta que eu queria, mas agora já foi. Eu tenho aqui, ó, o sua, tá? Pronome possessivo. Então eu tenho sua. Eu chamo isso de pronome possessivo. Todas as vezes que eu tenho pronome possessivo, tá? Ó. Todas as vezes que eu tenho aqui, ó, os possessivos, tá? A minha crase é o quê? Facultativa. Então aqui eu não preciso usar crase e a pergunta vai dizer por quê, Shai? Porque é facultativo. Facultativo é quando eu uso se eu quero ou tiro se eu quero. Tanto faz. Você não consegue errar a crase facultativa porque se usar está correto, se não usar também está correto. Pois é, Shai, mas aí como que aparece na prova? Pergunta se é facultativo ou não, né? Ou as vezes aparece no meio de vários itens, pode aparecer, e aí você não sabe se você coloca ou não coloca, você tem que olhar os outros, porque naquele ponto ali vai ser tanto faz, tá? Shai, mas é a parte mais fácil da crase porque o tanto faz. Pois é. Mas é nesse tanto faz que as pessoas erram. E aí a gente volta pra questão, porque a questão vai perguntar o quê pra gente? Ele vai perguntar se O assento, o emprego do assento indicativo de crase é facultativo em ambas as ocorrências? Certo? É facultativo em ambas as ocorrências, tá? Porque antes de sua não vai crase. Então aqui era mais uma corretinha, ok? Não ficou dúvida? A sua fatalidade, a sua intensidade, não muda nada o que vem antes, ó. Ah, quem atribui, atribui algo a. As pessoas podem fazer essa lógica. Ah, depois de não, não tem formação de crase. Então aqui teria e aqui não teria. Não, não é assim que funciona, porque o fator pra gente aqui é a questão da palavra sua. Vou deixar aqui tudo branquinho pra você entender. Beleza? Ficou fácil? Você conseguiu entender? Show de bola? Posso tocar pra frente? Então agora a gente vai lá pra última questão, que também, tá? Também é uma questãozinha que vai seguir essa mesma lógica. Olha só que bonitinho aqui, ó. A gente tem uma questão, banca de 2021, tudo questão atual. Se educa a Lagoas, professor de ciências, tá bom? Um concurso da educação. Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo A, no trecho, em meio a uma, ó, em meio a uma crise, primeiro período do segundo parágrafo, a correção gramatical do texto seria prejudicada. Galera, não preciso nem olhar aqui, tá? Não preciso nem olhar aqui o texto. Por quê? Porque a crase está no meio, ó. Está bem no meio aqui, né? Então, como ela está bem no meio aqui, não tem nenhuma necessidade de olhar o texto, tá? Então, cuidado quando ela vem no começo, que daí você é obrigado a olhar o texto. Mas aqui ela não vem, né? Lembra que eu mostrei o anterior ali? Ficava entre duas pontas e vírgulas, não tinha necessidade nenhuma. A mesma coisa aqui. E aí eu quero que você lembre que a gente tem, ó, a gente tem aqui, ó, a ideia, uma ideia bem forte, tá? Que é essa palavrinha uma, tá? Em meio a uma crise. Chai, o que esse uma significa pra gente? Ele é um número, tá? Ele é um numeral, ó. Ele é um numeral. E antes de numeral, não vai crase. Então, eu tenho o e-mail A, uma crise. Ele está só fazendo o papelzinho dele aqui, ó, funcionando como um artigo antes de um numeral, tá? Então, aqui, eu não tenho necessidade nenhuma, zero necessidade, não tenho necessidade nenhuma de utilizar a crase. Esse Azinho aqui não é um Azinho com crase. Então, a correção gramatical do texto seria prejudicada? Se eu colocasse, né, ó, caso fosse inserido. Percebam aqui, ó, inserido. A correção gramatical seria prejudicada? Sim. Certo. Vocês têm que cuidar, porque às vezes aparece alguma situação assim, e vocês vão lá e dizem assim, errado. Por quê? Porque vocês olham e dizem, ai, se eu inserir a crase, ele fica errado? Fica errado. Mas, a correção gramatical seria prejudicada? Essa é a pergunta. A correção gramatical seria prejudicada? Esta aqui, ó, esta aqui que é a pergunta. E aí, a resposta é que sim, ela seria prejudicada. Isso aqui confunde muito lá no CESP, tá? Essa parte aqui, ela confunde muito, muito, muito pra você na hora de fazer o CESP, na hora de entender qual é realmente a pergunta. Tá bom, meus amores? Então, tivemos aqui várias questões CESP, né? Três questõezinhas, você tem que olhar muito bem a maneira como vocês respondem essas perguntas pra entender bastante também. Aí, sobre a crase, ó, um beijo, obrigada por terem ficado até aqui comigo. Te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.